Oi, pessoal, meu nome é Mariana e eu trabalho na área de vendas da Access Communications. E hoje a gente está aqui para falar um pouquinho de controle de acesso através de leituras de placa. Com a nossa controladora, é possível cadastrar o número de até 400 usuários sem usar um servidor. Usando um servidor, é possível a gente chegar numa marca de até 50 mil usuários. Para aumentar a segurança, com essa mesma controladora, a gente consegue fazer uma dupla checagem cruzando as informações com o número da placa, através de biometria ou de senha. Se você quiser saber mais informações sobre a Access ou sobre esse produto, mande um e-mail no endereço abaixo.